Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei se eu, 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 não sei se eu. Você deve ter um monte de coisa, não sei se eu, não sei se eu. L'âge de Jeisy, BNB, Apelle... Não tem a desco-franco. Eles estão no place de venda com o bêbado. Eles precisam que eles tenham também gostam, que eles não se sentem. Eles estão no mundo e não se sentem no caca. Jornal da TV Não, não vai perder! Não vai perder! Você vai perder! É simbio! Você vai perder! Por que você vai perder! Não vai perder! Não vou perder! Temos que sermos de dicas! Você vai perder! Você vai perder uma foto! Você vai perder as fotos! Você vai ter que sermos com o Conga! Não tem como me diz, como eu vou outleti… antes de ele salve-lo eu use, você vai usar a volume daquina Você vai mudar muito? coupado você vai fazer ainda ali, sabe? você vai muito mais não chegando E por isso, acredita você que não consegue arred paradigm E aí Eu te amanto, e essa... Appor cadora você vai bater a más de uma radicalidade Tô numa... Você tem todo o jeaneté o do gato Isso não, não é isso? Você já ouviu! Eu sou agora. É que comecei com todos os outros. Você está aqui, senhor? Conseguindo sua vida? Escute-me, diga-me. É isso aí! Me o meu irmão, meu irmão estava tentando entender, Elas me perguntavam que o filho amado e adoravam. O meu irmão estava então, Eu estou falando eu, Agora está! Deixa nós te mostrarmos que você recebê-la! Vamos! Vamos! O meu homem? Agora eu vou te dar pra ele! Mas! A mim não funciona? Aqui vem ele! Bom senhor! O seu pai é agora! Ele já está ali, ele não vai? Como é que é a vida? Eu que é que ele não vai ter muito mais... Aí você quer queira! O seu pai? Mesmo Choose a sua mãe Estou necessariamente limpo Você deve ter rápido 450f Más o modo limpo É Scarvel Voo e cor vraiment Também Chef Beleza Onde está o seu pai Você entra o pai Não, pim Sonhos Vamos lá. Não sei se você gostou, mas toda essa oportunidade de fazer isso. Como eu estou comemorando? Não, não é o presidente, não é o presidente, não é o presidente. Eu tenho que tomar esse crédito. Quando eu estiver na mão, eu vou abrir o preço. Vamos lá. Mãe, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai abrir sua mão. Você vai ouvir a mão? Você vai ouvir? Você vai ouvir isso? Você vai ouvir? Você vai ouvir? Sua na casa. Não dá, não dá. Você é bem? Não dá para fazer um semelhante. Vai fazer atlitos. Sua na casa está funcionando com ela. Ele mandou uma casa. Não há muito. Não, mas ele não deixa nada. Ele não diz assim? Tá a a ser bom. Ele vai com você na casa. Não dá para. A ver? Você vai falar assim. Eu faço isso forte. Meio forte, mas meio forte. Mama, o que é forte? Eu fico forte, mas... A igual que eu te faço. O que você comece? Você vai o maisa. Como é? Compre. Você fica exagerなção na roca. Você não quer saber se acolera? Com o qual será? Como é meu Deus? Como é meu Deus? Eu não tenho nada, o pai? Meu pai, se eu estou comodindo. Não, não sei. Deixa eu ver, eu já quero que eu esse meu pai. Pois não é, você pode ficar com a uma espéda. Eu vou ver o pai. Você quer dizer que eu disse alguma coisa. É uma espéda. Mas você está aqui? Quem vem acompanhar, meu pai? Meu pai quer saber e ver que... Mas você não sabe de mim. Deixa eu ver. Quem vai agora? Está no meu pai, Música Eu acho que zelou! Oh! Depois disso aqui, eu vou fazer muito de fome! Me dá pra fazer muito de fome! Ah! Eu sou uma assim! Ela já vai? Pode-me ser tudo bem! Nós ficamos falando de fome! Por isso que você vai falar assim... Fome governante! Bem bem! Bem bem! Sim! Aí está você! Ei! 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 Ei Mas é só isso aqui no próprio Deixa essa a-t-il Você não fazia a graça Se você não quer dizer? Você deve dizer isso Os meus amigos Você deve ser assim Quando eu digo, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai te dar uma coisa Você mais pelo que vai te fazer Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não só que essa minha palavra! Eles fecham! Eles fecham! Eles fecham o Sipa! Estão arrangados! Peus ver como o que tem-se aqui?! O que tem a saída de lá? Quem? Certo! Não se preocupe! Ela não vai! Que coisa só? Ela não vai! Ela não vai! Ela não vai! Eu não vou! Ela não vai! Vájete a-t-a! Vájete! Vou jogar para você e o problema. Mas você não consegue fazer nada até aqui. Não sois como eu! Se cair no pau por aqui só você vai! Não importa! Não importa o seu senador éiles. Não importa. Não importa. Ele está noice do deal de mídia. Não importa. Não importa. Você gosta de ficar de pagar o Perry, ela é assim. Você não vai pegar. é tratado o pôde bom dia você vai me dar um não pode não ficar com uma banda agora, minha mãe conhece eu não tenho a conta minha mãe é exibida minha mãe é exibida minha mãe é exibida minha mãe é exibida E desde lá? L nostra gente pela nossa naturalidade線�izou. Essa viu a chamada dela da Namira? Ela na outra ideia do seu alimento minha irmã, ela intervejou o que foikeepado em sanchezwear em Congressos. A mãe mesmo écycle Dollar. Mãe Mari está comCERiens. Eu tenho imaginado algo de Nascimento Bell. Ela gosta do slime daintendência. Quando ela monta para a mãe, não tem:「 Mãe Mari está com certeza?" Essa é só roupa de sang demonstrate nada. Você só fala que não se encaixe. Você fala que te amassas quando te нравится. Não tai o que não posso falar, não te pode ir. Comece porque te amassas de te matar, não te deixa ni pôr. Olha! Olha! Não é uma espécie. As-ciens estão muito내. Eu vou te dar uma espécie. Pese a partir de uma espécie. Não é uma espécie. Não, não é uma espécie. Olha aí, olha aí. Me manda um vídeo para se falar Chega espada Há de novo Para colocar uma coisa�ça Você pode poder dormir Você pode dormir Você é isso Está ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como se chama. O outro você é oposição de 68 empris… Não, não! Então você está lá, não é que coisa. Você é, um... Não tem que fazer isso. Como você está aqui? Não, o que é isso? Não, não.' É assim que eu sou do outro lado. Não se chama de macros de bategó, não vai se trarar, não vai se trarar. Você tem que falar sobre This is the number one Como ele falou Você quer que que a gente soja aqui? Você quer que a gente soja aqui? Mas mesmo, você quer que a gente soja aqui? Eu vou te ir ao abri-lo Não, eu tenho uma coisa horrível Mas tudo que eu fiz isso? É isso mesmo? Eu tenho a gente a gente que me getan O pessoal! Vamos nos comentários! Vamos lá? Meu papo é o dia 4 dozo Mais isso. Quem não tem um barato ou quer que a cheveu dessa? Quem não tem um barato, rapazes e até o pêlo. Pares que eu quero comer frixas da jambia em socolas. Pes um barato. Meu pai tem um barato. Não há pêlo. Eu não osgiro também... Eu não entendi que eu não vou falar. Eu não entendi a chance de me bater. Não entendi a chance de me bater their patria. Você não entende? Tá pelo menos assim... Eu não entendi. Não entendi, não entendi. Eu não entendi que eu estou pra fazer isso. Você fica bem, agora você... Eu não entendi. Eu não entendi. Teste como me disser... Eu estou nessa... O que você está aqui? Não o meu coração! E quem tu me não soubes? Papapá, Sim! Você não pode ouvir o meu pai. Quando você está aqui, você gosta de falar, para não falar! Beleza! Diga, tu me faria? Você não vai falar que a gente quer falar que a gente tem aqui, Não tenho medo Não tenho medo! Inscreva-se, para ir na zona de barulho. Não, não vamos. Nossa senhora. Não, não vamos. Nossa senhora pergunta foi para o doceiro. Nossa senhora! Nossa senhora! Não se pode, ignorar! Não sei fazer 하겠습니다 dos anos de типа! Prazer! The cũ vem serpente! 思em que jamais! Ardencemos de Deus! Ai, ai li? Ai! Ai! Que ça que eu sou eu? Ai tuot 큰 chah? Ai tuot silicone! Ai tuot silicone! Ai tuot silicone? Côta que o que tu peux te fazer? Ai tuot silicone? Com licença de braço! Com licença de braço! Com licença de braço! Com licença de braço! Não tem regas que eu sei! não sei que ele leve ah! a moni! a moni, o papá é Angola ele é o papá é Angola an-gola a mona a moni a moni a moni a ma a moni a a moni a moni Não, 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 não! Não, não! Eu sou um grande foco, mas o homem, mas o homem também Agora eu te enganei Jesus E assim como eu te chevalo, eu te chavei Eu crei, eu te conheço, eu te conheço Eu te conheço de todo mundo, muito bem E você está fazendo o nosso coração Eu te conheço, eu te conheço Agora eu te conheço, eu te conheço Transcrição e Legendas Pedro Negri